Confira nesse vídeo 32 famosos e personalidades de nossa história que partiram assassinados Algumas curiosidades, a idade, como e onde aconteceu De onde você fala? Vem comigo, Flávio Social, começando Oi gente, vamos começar esse vídeo pela jovem Judith Barsi Ela era filha de imigrantes húngaros que foram para os Estados Unidos com um sonho Bom, a mãe, Maria Barsi, queria ver a filha atriz e desde super jovem ensaiava textos e também interpretava com ela Ela conseguiu fazer Tubarão 4, Punk, A Levada da Breca e vários outros trabalhos Um dia, em 1988, o pai assassinou a filha e a mãe e as queimou Judith até hoje está na memória de muita gente Robert Knox era britânico e ficou conhecido por participar como Marcus Belly de Harry Potter e o Enigma do Príncipe Na história, Marcus era aquele aluno relaxado que comia bastante e chamou a atenção Da casa de Hogwarts Pois é, ele faleceu aos 18 anos de idade em um bar na Inglaterra Quando foi defender o irmão, acabou sofrendo uma facada e faleceu Que pena Nessa história tem também MC D'Alessio, que era um funkeiro super conhecido Principalmente nas periferias de São Paulo Ele tinha 20 anos de idade quando faleceu assassinado em 2013 em uma quermesse em Campinas Ele até hoje é lembrado por ser um funkeiro de grandes sucessos E até hoje não se sabe ao certo o motivo do crime e quem o teria matado Que pena Vamos que nossa história segue e a gente chega a Dominic Dunn A atriz ficou famosa pelo filme Portegas, O Fenômeno e vários outros trabalhos em Hollywood Na década de 80, ela se apaixonou por John Thomas Sweeney Era um cozinheiro, mas tinha um temperamento um tanto quanto excessivo Chegou a bater na atriz Ela então pediu a separação e tempos depois ele invadiu sua casa a estrangulou Ela ficou dias em coma e faleceu aos 22 anos de idade Christina Gimmie ficou famosa nos Estados Unidos participando de programas como The Voice Estados Unidos E também no Youtube Tinha 3 milhões de seguidores quando faleceu aos 22 anos Vítima de um fã que queria namorar a cantora, mas sentindo-se rejeitado Ele acabou atingindo ela após um show com dois tiros Esse evento chocou os Estados Unidos O evento que chocou o Brasil foi a morte da atriz Daniela Pérez Ela estreou na Rede Manchete e após o sucesso da novela Barriga de Aluguel Estreava em sua primeira novela das 21 Horas de Corpo e Alma Ela era casada com o ator Raul Gazola E na novela ela fazia um par nada romântico com o ator Guilherme de Padua Em dezembro de 1992, Guilherme, ao lado da esposa, matava a atriz Daniela Pérez Guilherme se tornou pastor e faleceu em 2022 Rafael Miguel conquistou o Brasil nas novelas do SBT e também participou de várias novelas Mas em 2021 ele foi pedir a namorada em namoro, tudo certinho, ao pai da moça Que não aceitou e acabou matando o Rafael, o pai e sua mãe Graças a Deus o criminoso segue preso e a gente fica torcendo para que fique lá por muito tempo Nessa história tem Selena Quintanilla Que nos anos 90 era uma das maiores vozes da música latina Ela aos 23 anos de idade já tinha ganho Guilherme por sua música Fazia shows no mundo inteiro e acabou assassinada pela presidente do seu fã clube Selena teria descoberto que a presidente estava roubando alguma coisa Foi cobrar satisfações e infelizmente levou dois tiros e faleceu muito jovem Nessa história tem também Sharon Tate Uma atriz casada com o diretor de cinema super conhecido Roman Polanski Ela faleceu aos 26 anos de idade num crime que chocou o mundo inteiro Sharon levou 16 facadas quando estava grávida de seu primeiro filho de Susan Stake Ela que era a garota Mason da seita de Charles Mason Que era uma seita supremacista branca dos Estados Unidos que fez muita coisa errada Nessa história também tem Andreas Escobar Jogador colombiano que participou da Copa de 1994 nos Estados Unidos Infelizmente a seleção colombiana acabou eliminada daquele mundial por um gol contra de Andreas Escobar Ele acabou tempos depois da Copa participando de uma briga em um bar em Medellín E acabou assassinado por dois torcedores Se é que podemos chamar de torcedores E aí, de onde você fala? Você lembra de algum desses eventos? Me conta que eu quero saber Nessa história também tem Lampião e Maria Bonita Bom, e chega uma discussão da nossa história Eles eram heróis ou bandidos? Em 27 de julho de 1938 Maria Bonita, aos 27 anos E Lampião, aos 40 Foram surpreendidos pela polícia em Sergipe Ao amanhecer do dia Enquanto rezavam o texto Eles acabaram morrendo Sendo decapitados E até hoje gera muita história e especulação Um crime que chocou o Brasil inteiro Aconteceu em 2006 Rodrigo Neto era guitarrista da banda Detonautas De Tico Santa Cruz Ele tinha apenas 29 anos de idade Quando tentou fugir de carro de um assalto Na zona norte do Rio de Janeiro Assim, acabou atingido por vários tiros e falecendo Até hoje não se sabe ao certo Quem foi o autor do crime Em 2015, Amanda Bueno ficou famosa no Brasil inteiro Por participar da Gaiola das Popozudas E Jaula das Popozudas Ela tinha um namorado Miltinho Davan E parece que esse namoro não era nada legal Segundo amigos Ele chegou a agredir ela várias vezes Segundo ele Condenado por matar a dançarina a tiros Ele teve um surto de ciúme E o resultado foi a agressão e morte da dançarina Ele foi condenado a 40 anos de cadeia Anderson Leitão foi namorado da dançarina do Falção Ana Carolina Vieira Isso também aconteceu em 2015 Quando ela também tinha 29 anos de idade Ele disse que teve uma crise de ciúmes E não poderia mais deixar ou perder a dançarina para alguém E assim resolveu matá-la Segundo ele, na época ficou dois dias com ela morta em casa Que loucura Nessa história tem Fernando Almeida Que fez novelas como Malhação A Padroeira Vale Tudo Na TV Globo E era um dos atores mais conhecidos do Brasil Nos anos 1990 Ele faleceu muito jovem Aos 29 anos de idade Em 2004 Quando deixava um baile funk No Vidgal No Rio de Janeiro Ele acabou participando de uma briga E foi assassinado Até hoje não se sabe ao certo quem o matou Nessa história tem também MC Boco Que era um cantor de brega funk do Recife Que foi morto aos 34 anos de idade Em 2022 Ele era super conhecido Chegou a ser preso por um suposto envolvimento Com o tráfico em Pernambuco E quando deixou a prisão Pouco tempo depois Participando de um show No litoral sul de Pernambuco Acabou assassinado Antes do show começar Que pena Muito jovem Chegamos a uma polêmica O cantor, compositor E também ator brasileiro Paulo Sérgio Ele faleceu muito jovem Aos 36 anos de idade Em 1980 Bom, até hoje Muita gente acredita Que ele faleceu Vítima de uma pedrada De uma suposta fã Ao deixar o Clube do Bolinha Na Band Em 1980 Na verdade Nesse dia Ele foi vítima de um AVC Passou dois dias internado E faleceu Aos 36 anos Malcolm X Era um ativista Dos direitos humanos E também contra o racismo Nos Estados Unidos Nos anos 1960 Naquela época Os norte-americanos Sofriam com o apartágio Que separavam Brancos e negros Na sociedade Malcolm foi assassinado Com apenas 39 anos Em frente da sua esposa Bete Que estava grávida De uma de suas quatro filhas Por três membros Da nação Islã Quase um ano depois Martin Luther King Jr. Que também era ativista Dos direitos humanos E pastor Foi morto Aos 39 anos De idade Em 4 de abril De 1969 Ele rodava os Estados Unidos Pedindo que mais pessoas Integrassem o movimento negro No país O reverendo Foi assassinado Com um tiro Na escada De um quarto de hotel Em Memphis No Tennessee Aos 39 anos Que pena Já John Lennon Foi assassinado Por um suposto fã Isso aconteceu Na noite de 8 de dezembro De 1980 O ex-Beatle Foi baleado Ao lado de fora Do apartamento No edifício Dakota Em Nova York Ele acabou morrendo A caminho do hospital Martin David Chapman Foi condenado A prisão perpétua Por ter tirado A vida De um dos maiores Cantores E compositores Da história Da nossa música Que pena E aí De onde você fala Qual deles Quem deles Marcou sua vida E fez falta Para você Nossa lista segue E a gente chega A Lana Clarkson Ela era modelo E atriz Participou de vários filmes Como Xena A Rainha da Selva Em 2003 Foi assassinada Aos 40 anos de idade Por Phil Spector Produtor dos Beatles Super conhecido Em 2009 Phil Foi condenado Culpado pelo assassinato Da atriz E o motivo Chocou os Estados Unidos O fim do relacionamento Que ele não aceitava A gente chega A Marvin Gay Ele fez muito sucesso Na música norte-americana Desde os anos 1970 E tinha uma relação Um tanto quanto Conturbada Com seu pai Que tinha o mesmo nome Marvin Gaye Sir Bom Em 1º de abril De 1984 Um dia Antes de completar 45 anos Ele foi assassinado Pelo próprio pai Com dois tiros Com uma arma Que ele deu Ao pai De presente Jeff Machado Foi ator Fez figuração Em Bom Sucesso Novela da TV Globo E também Em algumas novelas Da Rede Record Muita gente Ficou chocado Com seu desaparecimento Em janeiro De 2023 E em junho Do mesmo ano A polícia Descobriu Que um produtor E um garoto De programa Assassinaram O ator Após Envolvimento E dinheiro E promessas De ele fazer novelas Que ele acabou Não fazendo Tiradentes Foi um grande Herói nacional Na verdade Até hoje Dizem que A monarquia brasileira Criou esse símbolo Bem parecido Com Jesus Barba longa Cabelo longos Mas na verdade Como militar Ele não poderia Ser assim Tiradentes Morreu aos 45 anos E é um herói Nacional O representante Da Inconfidência Mineira Faleceu aos 45 anos Em 1792 Enforcado John F. Kennedy Bom Teve uma das mortes Mais polêmicas Da história Ele visitava A cidade De Dallas Do Texas Em 22 de novembro De 1963 Um carro aberto Ao lado da esposa Jacqueline Kennedy Quando recebeu Um tiro Na cabeça Muita gente Já ouviu Falar nessa história O suposto assassino Morreu um dia depois E até hoje Existem várias conspirações Phil Hartman Era ator e humorista Super conhecido Nos Estados Unidos Nos anos 1990 Em 1998 Dez anos após Se casar com a atriz Bryn Arhom Ele acabou assassinado Por ela Ela andava inconformada Por não conseguir Trabalhos no cinema E na TV Enquanto ele fazia Muito sucesso Eles brigaram Em 28 de maio De 1998 Ela acabou O assassinando E depois Se suicidando Em seguida Tem também Gianni Versace Um dos maiores Estilistas Da história Do mundo A história De Gianni Versace E sua morte Já até se tornou Série Andrew Phillip Era um Strip Killer Um assassino Que matava Pessoas interessadas Em dinheiro Fortuna E fama Gianni Versace Foi assassinado Em Miami Aos 50 anos De idade Em 1997 E essa história É bem polêmica Cinty Chuchu Foi um dos primeiros Cantores Da banda de forró Calcinha Preta Nos últimos anos Ele seguia Uma carreira Solo Afastado Da banda Ele foi encontrado Sem vida Em janeiro De 2022 Aos 57 anos De idade Após várias Investigações Danilo Silva Foi preso Acusado De ter matado O cantor Muita gente Lembra Com saudade Já que ele foi Um grande Vocalista Do forró Yevim Pringozin Era um russo Empresário Nos anos 90 e Anos 2000 E super amigo Do Vladimir Putin Presidente Da Rússia Depois Se aliou Ao grupo Wagner E se tornou Líder Do grupo De mercenários O avião Em que ele Viajava Na Rússia Em 23 de agosto De 2023 Acabou caindo Quando ele tinha 62 anos De idade E somente Agora A Rússia Começa a investigar Melhor Essa morte Loalva Braz Fez muito sucesso Principalmente Nos anos 1990 Ao lado Da banda Kaoma É uma das buscas Mais tocadas Dos anos 90 Nos Estados Unidos E em todo o mundo Ela faleceu A 65 anos De idade Em 2017 Vítima De um latrocínio Três bandidos Foram condenados Por assaltar E matá-lo Alva Dentro do seu carro Incendiado Shinzo Abe Foi o primeiro Ministro Japonês Que recebeu A tocha Olímpica No Rio de Janeiro Em 2016 E muita gente Lembra Foi um grande Evento Ele vestido De Mario De Mario De Mario Pois é Mas ele faleceu Em 2022 Aos 67 anos De idade Com uma arma Feita por impressora Caseira Um ativista Inconformado Com as políticas De Shinzo Abe Que levaram sua família A falência Resolveu matá-lo Mahatma Gandhi Bom Foi um dos maiores Líderes Da história Da humanidade Por que não Ele que era Advogado Lutou contra o Apartheid Na África do Sul E voltando A Índia Lutou pela Independência Da Índia E do Paxão Com muita paz Ele acabou Sendo assassinado Aos 78 anos De idade Por um indiano Inconformado De como Ocorreu A separação Da Índia Com o Paxão Em 1948 E aí Algum deles Marcou sua história Algum deles Você tem um fato Novo Para me contar De onde você fala Lembrando que isso É um resumo Bloco social Tchau, tchau